Só com o aplicativo eSign você consegue usar esses aplicativos diferenciados e poder fazer download aí utilizando o Facebook, o WhatsApp, o Atuzi, o Instagram. Quer saber como obter aí o eSign no seu iPhone? Entre em contato clicando no link que está na descrição deste vídeo. Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tune Junior Tech. Hoje trazendo mais uma dica bem legal para você que curte aí um som, um bom som, com fone de ouvido ou até mesmo sem fone de ouvido. Eu estou com o iPhone 6S Plus para mostrar essa dica para você e pode ser que funcione aí em outros dispositivos. Já comenta aqui, deixa aqui embaixo se funcionou para você. Esse processo fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar essa dica bem legal. Quando eu falo para você que a Apple está meio perdida, ela não sabe onde colocar o ajuste, ela joga sempre em acessibilidade e eu descobri esse ajuste dentro de acessibilidade. Então vamos entrar aqui nos ajustes, acessibilidade, vamos navegar aqui até audiovisual. E aqui na opção de áudio, nós já temos aqui um ajuste bem legal, áudios dos fones de ouvido. Então se você utiliza aí fone de ouvido, você vai ativar aqui essa opção e olha que agora apareceu aqui vários ajustes bem legal para você. Tem a opção de você ajustar o áudio para tom equilibrado, alcance vocal ou brilho. Essa otimização para o tom equilibrado amplifica uma gama das frequências. Eu gosto de usar aqui o alcance vocal ou brilho. A otimização do alcance vocal amplificará as frequências médias e o brilho amplificará as frequências mais altas. Então vou deixar no brilho, gosto de usar aqui o ajuste no brilho. Aqui embaixo os sons suaves serão amplificados ligeiramente para moderadamente ou fortemente. Já vamos deixar aqui no moderado. Vamos arrastar aqui para o moderado. Venha. Não quer vir? Esse ajuste aqui deveria vir. É, não sei por que ele não quer vir. Mas dá para você colocar aqui no modo moderado. E aqui embaixo, aplicar com telefone ou com mídia. Ou seja, se você estiver em ligação ou se você estiver ouvindo qualquer música, isso vai acontecer nos fones de ouvido para ambos. Beleza? Depois você vai voltar e vai ativar também aqui o modo de cancelamento de ruído. Beleza? O cancelamento de ruído, ele reduz o ruído ambiente nas ligações telefônicas quando o receptor está encostado ao ouvido. Então isso aqui só vai funcionar mesmo quando você estiver sem os fones de ouvido com o iPhone aí direto na sua orelha. Notificação de volume pode deixar desativado. O balanço sempre no meio, né? Se você deixar muito para a esquerda e muito para a direita, você vai perder áudio em algum dos lados. E o piscar LED para alertas é apenas para você ativar aqui as notificações via LED do iPhone. Eu recomendo que você não habilite essa opção. E aí agora é só você curtir. Coloca o seu som para tocar aí. Se você tiver o aplicativo Music, se você tiver Spotify, o Deezer, coloque aí seu som para tocar, seus fones de ouvido e aí você vai comentar aqui embaixo se esse bizu, se essa dica aí deu certo para você. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí, deixa o seu like. Inscreva-se no canal, bem importante aí. Tamo junto, é só o começo. Paz. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.